Bom dia amigos, vim aqui agradecer a meu parceiro Wesley, Wesley Ferreira Corrêa, cara do todo gato, meu irmão, queria te agradecer por todos os vídeos, todos os ensinamentos, todo aquele bate-papo que a gente tem no WhatsApp aí diariamente, todos os cursos que você tem aplicando, que é de permeabilização, epotec, contrapiso perfeito, por junto contigo fechadão, queria te agradecer pelos meus trabalhos, por todas as dúvidas, hoje graças a Deus aí a gente tem, não tem do que reclamar, a gente tem trabalho aí bastante aí, porque a gente cobra um preço acessível e faz um trabalho digno, um trabalho justo, honesto e limpo. por cliente, ok irmão? Te agradeço de coração, só eu sei, minha família, meu ajudante sabe quantas madrugadas, quantos dias, quantas noites eu fiquei aqui nos vídeos, estudando, fazendo o teste em casa, mexendo em casa, fazendo, refazendo, refazendo, para poder chegar um mínimo de perfeição, que a gente não é perfeito no total, a gente busca ela sempre, por isso que a gente não para de estudar. Hoje, já com algum tempo na estrada, eu ainda continuo estudando, acho que eu fui o primeiro a ser escritor do teu curso, né? De contrapiso perfeito, estou fechado contigo, te agradeço do fundo do meu coração, hoje eu sou feliz no que eu faço, sou feliz em construção, tem duas formações, você sabe disso, essas duas formações estão no armário, eu me encontrei, me encontrei, falo isso de coração aberto, da felicidade, aqui é meu lugar, beleza irmão? Tamo junto, faça mais curso, não desista nunca, larga vídeo pra gente, a gente gosta e depende de você. Saúde e paz meu irmão, Deus te abençoe, tudo de bom.